Música Todo mundo que faz alguma coisa nesse troço Sabe o que eu acho que a gente devia fazer? Ir pra feirinha Que feirinha? Ah, de domingo Aonde? Hippie Ah, não Porra! Eu não gosto dessa feirinha Por que? Eu não gosto Ai, comer pastel lá Tomar caldo de cana Não, mas da feirinha Não, não gosto Tomar caldo de cana Ai amor, você não é curitibano Que bom Que mentido Não gosto Ai, eu queria Primeiro que é domingo de manhã cedo Começa aí Segundo que... Ah, não Puta, é a mesma É pra mim, entra na mesma coisa De ter paciência pra ir no shopping Não, a feirinha hippie não é igual ao shopping Ah, não É a mesma merda Bom, mas sabe que as canas da feirinha hippie A última vez que eu estive lá Estavam tão caras Você foi com os gringos, né? Quando eles vieram aí pra ferir hippie? Não, eles foram sozinhos Ah, eles foram sozinhos? Eu dei o caminho pra eles E eles foram sozinhos Tipo, eu não sei O povo aqui no final de semana Tem uma... Obrigada Eu no final de semana Prefiro fazer coisas que nem a gente estaria fazendo agora No aniversário da tua mãe Eu não gosto de ir onde tem muita gente Eu não gosto Máximo um cinema Sabe? Tipo, um negócio assim Enfeitar isso Tipo, ir pra fazer coisas que me tragam algo de prazeroso Não só ir por ir Pra passear É, não gosto de sair pra passear Porque eu não tenho por que ficar olhando pra cara das pessoas Pra mim isso não é passear Ou pra ficar olhando a cara das pessoas eu não vou até ver Não preciso cheirá-las É Não preciso ter um contato tão próximo Abre pra ela E não é uma questão Muita gente ainda pode chegar e falar Ah, mas como você é preconceituoso Não, cara Não é preconceito É que eu não gosto De acúmulo de gente Ponto De muita gente num lugar só Eu não gosto de muita gente num lugar só Até praia Quando é muito bom Eu prefiro ter o meu espaço Eu acho, eu me sinto invadido Tipo Não gosto de gente se batendo em mim e tal Abro as exceções, na verdade Tipo, por quê? Abro a exceção se é um show bacana que eu quero ver Vamos supor que esse DC aí vai fazer a última turnê Melhor, abre o Pela-BB Beleza Ah Pra ver esses caras eu suporto Os Pela-Saco se esbarrando Tipo, agora Pra ir Veículo dirigido por trabalhador sem pagamento? Como assim? Ah, porque os caras vão fazer leve de ônibus amanhã Por causa disso aí Ah, porque eles não receberam dinheiro ainda? Não, pra mim não justifica Eu preciso ficar no espaço da minha casa Eu fazer a comida e aproveitar lá E fazer alguma coisa com os meus filhos Tipo, sei lá Jogar videogame com eles Andar de longboard com eles Se não tiver um sol muito forte Esse tipo de coisa Nem na verdade levar eles pra jogar bola no parque Nesses domingos também é uma coisa bacana Você pensa que aquele parque que a gente foi aquele dia tava nessa Ah é, mas sei lá Mas eu te falei o porquê que isso acontece E quando eu era criança na idade deles Todo puto final de semana minha mãe queria ir em algum ponto no parque E eu não tava afim de ir pra casa dos meus amigos Não fazer outra coisa E ela queria levar o lugar É, abre o parque, não sei aonde Que parque, o cacete Estamos no aniversário da minha mãe Nós somos os primeiros a chegar, claro Tá tudo bem bonitinha Ó, minha mãe aqui Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Ó, esses pratinhos são mó lindos, né? Esses assim, ó Que eles tem um Ó, uns negocinhos assim Tá vendo? Uns detalhezinhos Achei muito fofo Até vou ver pro aniversário da Elisa De um ano Ah, tem uns copinhos combinando Bem fofo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Chegamos da festa da minha mãe Não, já chegamos, a gente saiu Ah, a gente saiu, é Já chegamos da... é, é verdade Estamos indo pra casa Chegamos aonde? É verdade, chegamos em lugar nenhum Chegamos em nowhere Chegamos na rua É... Ai, depois eu vou pôr umas fotinhas Eu acho da festa Porque eu não... Eu tenho vergonha ainda De fazer vlog Pé das pessoas Tenho que... Superar este medo Né? Você não acha? Acho mais legal As pessoas que vão sozinhas Assim, na rua Uh, então Sabe qual é? Pô, às vezes é minha maluquice Tipo, as pessoas olham assim Eu acho Tipo, não é no vídeo No vídeo ficou uma coisa normal Agora quando você faz Na rua Você vê alguém fazendo Você acha meio estranho Não é? É, é Eu acho Super bizarro Hoje a gente é louco Conversando sozinha Porque tá conversando sozinha Né? Depois é que põe na internet Fala com os outros Mas até então Tá falando sozinha Sei lá Você também? Ah, não sei Eu acho meio bizarro Ah, depende Tipo, eu não falaria Sobre maquiagem Sozinho na rua Eu Isso seria maluquice Ah, então pra você depende Do que isso tá falando Claro Não, pra mim não O que você tá falando Não, tem tanta gente doida Que fala sozinha Tem sem câmera, né? Sem câmera nenhuma O cara não tem nenhum incentivo E tá lá Fazendo Não sei Tem aqueles que ficam quietinhos Assim, e do nada Ele dá um gritão Nossa, que bom Capitão Dançando É, são aqueles Dançando E você tá falando Deus é fiel Quê? Ele é surdo também E comemos bastante Tava muito gostoso, né amor? Tava uma delícia Tava, tava bom Já é 6 horas da tarde Não tem serinha dova feira Hoje é domingo, meu amor Ah, é Eu tô comendo Já pouquinho Então Acho que foi o doce A quantidade do doce Então você tá aparecendo no vídeo Falando Uau 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 Olha lá A bebê tá De boa Comeu coxinha Até o nariz Fazendo Até o nariz Entupir Coitada Com o coxinha Gente, pois é Ela tem quase um ano já Ela já pode comer coxinha Não, ela come o frango da coxinha Explica É verdade Ela não Ninguém dá uma coxinha inteira Na mão da criança A gente tira o franguinho de dentro É o franguinho que tá dentro Amassa mais um pouquinho E dá É sem a massa do trigo É verdade Thomas, fica quieto aí Você não tá ali atrás É verdade Se não você fala desse jeito Os caras vão pensar Que a gente é tocha a coxinha inteira Na Nini É verdade Isso sim Isso é uma irresponsabilidade Mas eu não vou fazer nada Então é só o franguinho Então tá A gente tá levando pra casa Bolo Bolo gostoso Se amassou com o prato Que eu amassei Mas tá gostoso mesmo Não sei E tamo levando coxinha E tudo Ai, meus filhos Hoje tá impossível Desculpa Então tá Olá, moto Que eu quero Depois eu ligo de novo Beijo Que moto que é Oi, gente Já chegamos faz um tempão E eu agora lembrei De fechar o vlog Desculpem E enfim As crianças já dormiram E agora eu tô com o meu maridão Aqui no sofá De boa E a gente descobriu Um canal Muito legal Sabe que as vezes A gente tem A gente tem 500 canais E as vezes não passa Nada de bom E a gente descobriu um canal De comédia 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 E aqui no meu É o canal 137 Da NET Quer ver, gente? Pra vocês verem Mais ou menos como é Muito legal E recomendo É um canal bem divertido Aparece uns aí Que não são muito engraçados Mas a maioria dá pra rir alguma coisa Então tá, gente E a gente tá Tomando um reflizinho E apesar de parecer café Não é café E é isso E eu tava Cortando as Os moldes Pra começar a fazer O aniversário da Elisa Que eu vou mostrar pra vocês também Cada domingo No meu vlog Eu vou mostrar pra vocês Como é que anda o meu Os preparativos da festa da Elisa Eu vou fazer de borboleta Então eu fiz vários moldes Ótimo De Eu peguei uma caixa De brinquedo das crianças E imprimi Esses moldes de borboleta De vários tamanhos Ó Tem pequenininho também E agora eu vou começar A cortar as borboletinhas Pra enfeitar a festa dela De aniversário Vai ser bem legal Então tá, gente Boa noite E até o próximo vídeo Tchau Pai, vai ter uma revista Música